Interessantíssimo a gente mostrar, ó Que a galera não tá entendendo porque o pneu tá acabando rápido Os caras tão diminuindo a quantidade de borracha, Rui Dois milímetros Se você pegar um guarda, é perigoso o cara te multar com o pneu zero Ó, eu tô com a unha curtinha, já encosta no pneu, ó No TWI, ó Ó, minha unha tá com o quê? Tá com um milímetro e meio Ó lá, ó, vamos por lá, ó, ela já encosta, ó Pô, você sai de tiração, hein, dos caras Não, tá foda, velho Não sei o que vai acontecer Aí os caras vêm, ó A concorrência, a concorrência não vacilou, não O que os caras fizeram O que os caras fizeram Aqui é flex, tá, fechou? Pera aí, Tomio Deixa eu só mostrar pra galera aí, ó Pra galera que tá em casa aí, que tá todo mundo intocado em casa A galera não vacilou, não, ó Nossa! Colocou mais que o dobro de borracha Nos momentos de crise que a gente tá vivendo aí, ó O pneu dura três vezes mais Aí você vai falar assim, qual a intenção do borracheiro de falar O cara põe um pneu que vai durar mais, seu vivo de consumo de pneu O problema é que a galera não tá aguentando mais gastar Igual gastava antigamente Eu, por exemplo, eu não vou comprar esse V3 mais Ó, vou dar um exemplo O pneu é top, não tem o que falar O pneu é bom pra caralho Só que os caras tão tirando toda a borracha do pneu É, só que os caras tão diminuindo a camada do pneu Olha isso, ó Dois milímetros Olha isso, cara Você põe o dedo lá dentro Ó, se você chegar com o pneu zero É capaz de tomar multa Olha isso, velho Então, meu Aí os caras fazem promoção de pneu aí Nos site louco da vida Mas os caras tão vendendo pneu que dura mil quilômetros Então, tá difícil, mano Não sei o que vai acontecer Só sei que estão perdendo bem, né É, eu não compro Esse aí eu não vou comprar mais, não Ah, e o detalhe Traz o pneu de volta aí, Luciano Só pra mostrar Mostra a diferença Que esse 5 Ele é melhor que o RS É, ele já é evolução do pneu, né Ó, só pela cor já dá pra ver Assim, o pneu quanto é mais brilhante Mais pretinho É borracha mais dura, certo? Olha, a área macia ficou maior, tá vendo? Nesse aqui é um dedo E um pouquinho, ó Nesse já é dois dedos Esse aqui seria basicamente a borracha de um power cup Isso, já é um pneu mais macio Olha a diferença, você põe na unha, ó Faz isso aqui, ó Tá vendo, ó Ó, você vê que aqui você marca com a unha Aqui quase não, ó